Música Voltamos Tamo junto galera Canal Grandestino Channel É nóis Durante o meio da terra da rainha Olha só Olha só Preparação Do famoso mijo de égua O ingrediente segredo É esse daqui É esse daqui que é o ingrediente segredo A gente, ó Abre aqui Vai lá pra dentro Hummm Hummm O que que precisa? Como o mijo de égua Fica muito mijado A gente adiciona um pouquinho mais desse daqui Deixa eu tirar, desenrolar aqui a colher A gente põe mais uma colherada desse, ó Ó Aí a gente pode adicionar Nossa senhora, hein? Ó o cheirinho Aí a gente dá uma chacoalhadinha no leite, assim, né? Tipo, sempre é bom dar uma sacudidinha no leite Né? Pro leitinho ficar mais cremoso Olha aí Já até venceu, né? Ruim demais Vamos botar a mão um pouquinho Leite vencido é bom Limpa o intestino O cara toma aquele leitinho vencido Aí a gente dá aquela batida violenta lá na lata Pra liberar metais tóxicos, né? Pra ir parar no bucho Você tá doido Limpa a colher Tem que dar uma limpadinha Pra tirar o leitinho, né? Volta ela pra lá Pra lixeira Fecha a tampa desse daqui Tampa aqui a mamadeira Olha lá a mamadeira Tem que tampar a mamadeira nossa aqui Dá aquela experimentada Ruim demais da conta Tamo junto, galera Nós Vamos aí começar mais um Eu colocando o leite O leite aqui dentro Esse leite já venceu, né? Mas como eu falei Leite vencido é bom pra Deixar esse negócio aqui até ele esfriar Depois a gente volta lá pra cima Tem aqui uns Viagra de pó Amendoim Como é que é? Vamos pegar o pós-code aqui Da nossa próxima entrega Essa aqui já é a segunda, né? Agora são 10 horas e 43 BN17 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 Pei Pei BN17 Pei Pei Toddington Lane Little Hampton 81 milhas, 2 horas Vamos chegar lá em torno de quase 1 hora da tarde Cadê o outro celular? Só pra mim Tenho uma ideia de onde é Tamo aqui na cidade Pool 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 Vamos lá BN177 Pei Não Ó, já apareceu aqui, ó Toddington Lane É bem na costa, né? A 27 Ah, praticamente, ó Só fazer a costa todinha Passar ali pro South Hampton Portsmouth Chichester Bognor Regis Worthen Ah, é perto do Morrison's O Morrison's de Little Hampton Eu conheço, ó Aqui, ó Não sei se dá pra vocês ver aqui, né? Esse aqui é o Morrison's Essa bolinha aqui E um pouquinho pra cá Toddington Lane Fácil Vamos lá Vamos ver se a pausa já deu 39 minutos Já tinha feito 15 Já fechou aí os 45 minutos Vamos Colocar essa bagueira pra cá Só dar o último giro ali na Na carga E pelo menos já Já mostro pra vocês também, né? Pelo menos já vai recarregando o ar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Cintas Mais as da As da laterais Porque é obra Acho que essas luzinhas Funcionar Funciona nada, né? Tá aí só de enfeite mesmo Ah, praticamente eu descobri O que foi que eu tinha perdido Ali no No vídeo Que eu levei uma multa Praticamente aqui atrás Tinha Uma placa dessas assim, ó Mas não dessas grandes Aquelas pequenas, né? Que geralmente eles usam pra Pra Como é que fala? Pra colocar tipo material químico Esses negócios Assim E geralmente ela dobra Na dobradiça dela ali Né? Que ela faz assim Acho que soltou Quebrou Tava podre Ou sei lá O que foi que deu E praticamente um lado dela Voou Saiu da Da Dali E a sorte minha Tipo Era uma sexta-feira 13 ainda, né? Tipo Cagado de urubu Com tudo Quanto é tipo de coisa Que poderia estar atrás de mim Né? Um carro Um ônibus Uma bicicleta Uma velha empurrando Um carrinho do supermercado Qualquer tipo de coisa Tinha justamente Uma viatura Alguma dessas carretas Aqui elas tem, né? Tipo Fica em algum canto Aqui Às vezes aqui Às vezes aqui Nesse pedacinho aqui Às vezes lá Né? Aí Geralmente quando tem Carregado algum material químico Né? Aí põe os números aqui Daquilo que você tá carregado Né? Quando não usa, né? Você pega Você fecha ela, né? E tem um negócio Uma travinha Que segura ela E essa que tava aí Obviamente Tudo 100% novo Né? Um pedaço Uma parte dela Voou Saiu, né? Quebrou Aquilo que voou Voou bem em cima Da viatura Vai querer o cara Ter sorte? É eu Tipo Poderia ter ninguém Atrás, né? Obviamente, né? Por questão de Apesar que Uma plaquinha daquela ali Não é que ia fazer Nada, né? Tipo Machucar alguém Nem nada, né? Não ser um motoqueiro, né? Mas Mas tipo Batesse no capu De um carro Ia fazer um arranhão, né? Tipo Você aciona O seguro E Já deu Não Ela saiu voando, né? Tipo E os caras nem acharam Porque ela voou E saiu pro meio do mato Lá, né? Mas tinha uma viatura Atrás que viu Depois que eu cheguei E alguma coisa Sei lá Madeira da carreta Mas ele falou Não, foi um pedaço Um quadrado Um pedaço de metal Assim E E saiu de lá Então Aí o que que você faz? Nada, né? O outro lá Falou que vai pagar a multa Mas todo jeito Fica três pontos Na minha carteira, né? Esse aqui é o foda, né? Que não tá nem portando Com cem conto, não Como eu falei pra eles lá Se for erro meu Eu pago Não tem problema, né? Se for descuido meu Se for responsabilidade minha Né? Eu pago Fala quanto que é Que eu vou lá e pago Mas se for problema De carreta velha E vocês vão pagar essa bosta Mas É como se diz, né? O problema não é o dinheiro O problema é os pontos Carga de descoleguinha é massa Negócio muito estranho Bom Vamos chegar até lá Nessa obra Pra ver de que farinha É feita esse saco Ou de que saco É feita essa farinha Quase chegando já, né? Quase, quase Meio dia e 49 Duas milhas, né? Até chegar na rua Pra gente começar a procurar, né? Tem essa Depois é só pegar aqui A esquerda aqui Subindo Até chegar lá No pátio da empresa Perto mais ou menos Essa aqui direta, ó A gente vira pra cá E creio eu Que sejam As construções De casas Né? Bom, sei lá Aí uma obra Só o tanto de nota Que eles deram 15 nota, né? Esse aqui é aquele tipo De ordem Que a empresa pede Manda aí um saco De batata Ah, já que tá mandando Aí passa um pouquinho Liga de novo Ah, já que tá fazendo Saco de batata Põe aí uns ketchup aí também Aí liga de novo Ah, eu pedi a coca Ah, então coloca uma coca Isso aí A empresa vai Vai soltando nota O nome da construtora é John 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 E hoje tá um dia bonito Só procurar John John Pra gente se carregar Segunda-feira Marcar ali de novo Pra Pra levar esse caminhão Mais uma vez lá na Volvo Tem algumas coisinhas aqui Que Tá aparecendo aqui No painel, né? Então tem que levar lá Pra fazer um mapeamento Dos problemas Mas nada que tenha a ver Com o frio motor, né? Isso aí Não precisa nem mapear Apareceu uns negócios aqui O mecânico olhou, né? Tudo mais Esse aí tem que levar lá na Volvo E já aproveita E já arruma Mais uma vez O meu ar-condicionado Aí segunda A gente vai tá Com um caminhão diferente Foi o que eu fiquei puto Com o patrão lá, né? Quando eu tava de fendas lá Dava pra ele ter levado lá, né? Aí agora eu tô Voltei a trabalhar Aí eu tenho que tirar Todas as cintas Todas as catracas Capacete Oxos Tudo Colocar em outro caminhão Trabalhar durante o dia Voltar de tarde Tirar tudo lá de dentro E voltar pra cá de novo Toddington Lane Menos de uma milha Hampton Park Ó, tem uma plaquinha ali Indicando É, fica quieto aí, Evans Carregada de tijolo Entrei primeiro Que o rapaz Hampton Park Tem a plaquinha aqui Indicando Então vamos virar pra lá Ainda bem que tá indicado Entrei primeiro Entrei, vem com aTime Tijolo Tempo Antes de um Tempo Tijolo Sant Tijolo 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 Hampton Park Olha aí, essas casinhas novas aí Vamos lá, 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 lá. Vamos lá para o botão verde. Sim. Vamos lá para o trás dos botões verde. Tem uma rua em cima. Vou pegar alguém que vem ver você agora. Tchau, obrigado. O cara já viu. Já me viu e já me deu lugar para ir e tudo mais. Eles estão levantando aqueles... Aqui eles não fazem uma casa só. Eles levantam um bairro todo. Aqui, olha. Ele foi lá atrás dos containers. Vamos ver. Bom, deve ser nesse poeirão aqui, né? Aqui nós entra de ré, de frente. Vamos entrar de frente, né? Qualquer coisa nós dá uma ré. Isso vai estar uma poeirinha básica aqui, hein? Ha, 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 ha! Esperar aqui, que agora eu não sei onde você vai querer aqui. Mais lá para frente, aqui do lado. Algum canto eles vão querer, né? Esperar vir alguém. Calorão. Filosofada do dia. Filosofada do clã, clã. Filosofada do clã, clã. Olha que é a filosofia do dia. Olha a poeira. Filosofada do clã. Filosofada do clã, clã Ó Ó o puenal O voo vai ficar bege Curuz Só que eu acho que eu entrei errado aqui Hum Entrei? Ah se não entrei Entrei errado Vamos alargar mais um Um quebradinho Só uma merrequinha que dá Tipo Aqui ó Jogar ele aqui nessa Nesse lado aqui Senão ele não sai ali Aqui obviamente Eles fazem o negócio Arrochado Passou só um pelinho ali Tipo O famoso pelinho de prequita Colado Fininho Mas passou Qual que é a filosofada do dia? Certos momentos Pra domar a besta A besta que eu falo É o animal A gente precisa tirar A gente precisa Puxar a corda Pro nosso lado Porque senão Você nunca doma ela Mas certos momentos Também a gente precisa Soltar um pouco da corda A gente não pode sempre Puxar pro nosso lado Precisa soltar também Tipo Chegou um rapaz Daqueles pistola Daqueles que não conta Porra nenhuma E acha que manda No boteco Acha que manda no boteco E nas puta tudo Chegou falando Que não tinha ninguém E que Se eu não subisse lá Eu não Ele não ia descarregar Aí eu já pensei Pensei Pera aí Já que o besta Já chega achando Que tá mandando Então eu vou puxar a corda Pro meu lado Eu já vou puxar a corda Pro meu lado Já chega e já fala Pera aí meu brother Não é assim que funciona não O buraco é mais embaixo O buraco é mais embaixo E a piroca tá mais em cima Já vira aquela discussãozinha Papapá Papapá O cara pega a empilhadeira A escavadeira Vai pra lá E tipo Ah Então você fica esperando Furar no escritório né Já Bati o pé na mesa lá Pera aí caralho Como é que é esse negócio aí Vamos descarregar esse negócio aí Ou vou ter que levar Essa bagaceira de volta pra trás Aí você encontra aqueles Que são Tem uns ingleses aqui Que são É um pedaço de pão né Tanto que os caras É tranquilo Tipo Gente boa demais Na conta Deixa eu chegar lá Que hora? Cinco horas da tarde Aí aquela hora Que você tem que Tipo Soltar a corda né Tipo Você não pode ser ignorante Com quem não tá sendo com você Né Mesmo que o dia tá sendo uma bosta Mesmo que o cara Já foi ignorante antes E tudo mais né O cara não Pera aí Desculpa né Já veio pedindo desculpa Já tudo mais Né Obviamente Eu na Na raiva ali Que eu tava do Do peão de antes Que não conta nada Mas quer contar alguma coisa Né Eu poderia descarregar Esse modelo também Né Aí é que eu falo né Certos momentos né Pra domar né O animal você puxa pro seu lado Certos momentos você tem que soltar a corda Você pega Né O cara veio gentil Tranquilo né E conversou com o outro E chamou outro rapaz né Esse rapaz é muito gentil Né Também Ele é muito tranquilo Esse que me descarregou Né Só que ele falou Ó cara Aqui são três Quatro companhias né Tipo É Como acontece geralmente Nessas obras aí né Às vezes o site é um Mas tem cinco ali Construtoras ali Três construtoras Duas Quatro Cinco Depende do tamanho né Aqui tinha três né Ele falou né E esse ferro aí Que você tá trazendo É pra minha empresa né E eu tô sozinho Que o outro que tava xingando Não era Pra Da empresa dele Era de outra Em companhia Então eles tinham pedido Um favor pro cara Né Pro cara descarregar uma carga Que não era dele Por isso que ele chegou pistolando Né E eu já fui lá Escorracei com ele também Né E o que era da carga Né Daquela confusão toda ali Que ele falou assim Aí que ele me explicou Né O diretor lá Conversou com ele Falou assim Vai lá descarregar o rapaz Né O que que aconteceu O que que deveria ter acontecido Ele como ele tava sozinho Ele tinha que subir na escavadeira Ou melhor Subir na carreta Enganchar o negócio Descer do caminhão Subir na escavadeira Tirar o ferro de cima Colocar lá no chão Descer da escavadeira Desenganchar ali O gancho da corrente Da escavadeira Voltar pro caminhão E enganchar de novo Então tipo assim Numa carga toda 27 toneladas e meia de ferro Picado Saco Tudo mais Né Igual vocês viram aí E o cara ia fazer sozinho Né Aí é a hora que tipo assim Que a gente usa o bom senso Né E vai lá e fala Pera aí meu brother Vou te dar uma mão Ele não Não precisa não Eu faço aqui Não não Vou te dar uma mão Porque como é que você vai ficar pulando De cima do caminhão o tempo todo E sozinho Achei que tinha mais gente pra te ajudar Né Ele não é Infelizmente eu tô sozinho aqui hoje Né O ferro é pra minha empresa Né Então ou tá o diretor lá Que obviamente o cara não vai vir Né O engenheiro E tá eu né O cara era o peão Né Então Aí juntou nós dois lá Né E foi rapidão Tipo Eu fiquei em cima Colocando os ganchos pra ele Né Ele que é escavadeira E ia lá Aí da escavadeira ele pulava lá Desenganchava Enganchava de novo Né A corrente E mandava pra mim de novo Né Não é um trabalho meu Né Não é um trabalho meu E muitos desses sites aí Eu nem poderia fazer Porque Pelo aquilo que me explicaram Pelo aquilo que me falaram Eu não sou autorizado A subir em cima da carga Dentro das obras Eles que devem subir Porque se por desgraça Acontece de eu me machucar Tipo Na hora que estiver puxando alguma coisa Cai alguma coisa na minha perna Machuca a perna Machuca o braço Machuca alguma coisa Tipo O seguro não cobre Porque eu não sou autorizado Porque pra subir em cima da carga E descarregar elas aqui Tem que ser uma pessoa do site Né Autorizada pelo site E que tem que ter um curso Né Que eles chamam de slingers Né Ou bunksman E a pessoa tem tipo Um curso ali Que ele sabe operar Que é uma besteira Mas eles Vem explicado Vem dada as orientações Pra ele Pra ele descarregar Né Os vários caminhões As várias cargas que chega Tipo Onde é que ele se posiciona Uma vez que ele enganchou lá Como é que ele vai Né Segurar ali Porque as vezes a carga Começa a mexer pra lá e pra cá Né Principalmente em caso de gruas Né Não tá vendo a carga Né Que tem muitas obras Que acontecem Que o operador da grua Tá do outro lado Do prédio de lá E a carga Tá do lado de cá E ele faz aquela operação Toda pro rádio Né Tipo Direita, esquerda Direita, esquerda Sobe, desce Então ele vai coordenando Tudo ali Nessas Nesse tipo de trabalho Aí O O Bunksman O rapaz Que vai descarregar a carga Ele tem um curso Né Ele tem um curso Ele tem um seguro Né Da obra mesmo ali Que se em caso de acidente Acontecer alguma coisa O carro se machucar O seguro cobre Porque ele tem um curso Né Ele tem um curso Ele tem a preparação Pra fazer aquele trabalho ali No meu caso Que eu sou só motorista Né Que eu que tô levando a carga Lá dentro Pelas regras Dessas Dessas empresas Eu não poderia subir Em cima da carga Então Seria proibido Né Porque se o carro não machucasse É por conta E risco próprio Obviamente Se eu machucar Eu não quero machucar E não Ainda não tem a Como se diz O seguro pra cobrir Os danos Vai ficar um pedaço de ferro Num pé aí Ou numa perna Alguma coisa Né Machuca E ainda vem escutar Ainda que o seguro Não vai cobrir Isso que não é de carro Aí Tá aí É o que eu falo Né Aquela hora que a pessoa Tem que ir Né No meio da confusão Dar uma respirada O cara parou pra mim Lá Gente Porra Dar uma respirada Analisar bem Porque se for só na Porrada pra lá E porrada pra cá Eu ia ficar Ia estar lá Até agora Né Aí juntou nós dois Meia horinha Papapapá Descarregamos O cara ficou contente Eu fiquei contente Que eu já estou indo embora E é nós Poeirão do caramba Nessa Nessa obra aí Chegar lá na empresa Passar um paninho de bunda Aqui em cima E vamos embora pra casa Curtiu? Já sabe Like pra fortalecer a amizade Deixa aí o conselho pra vocês Conselho Conselho do clã clã Um oferecimento Mijo de égua Tome você também O seu mijo de égua Mijo de égua No meio de uma encrenca No meio do nervosismo No meio da Da confusão Pare Dá aquele respiro Analise bem a situação Que você pode reverter ela Sempre ao seu favor Sempre Fique aí o conselho Curtiu? Like pra fortalecer a amizade Se inscreva no canal Ativa o sininho É nóis Beijo na bunda Até a próxima E fumo lá Tchau